A Neo Energia, a empresa que agora faz a distribuição de energia elétrica aqui no Distrito Federal, adotou um novo sistema para inibir o furto de cabos de energia subterrâneos, medida que tem colaborado com o trabalho da polícia. 11 pessoas que furtavam esses equipamentos foram presas de janeiro a julho deste ano. No dia 8 de julho, nós mostramos aqui no SBT Brasília o trabalho dos funcionários da Neo Energia repondo cabos de energia que foram furtados. O prédio comercial da quadra 701 Sul ficou cerca de 36 horas sem luz por causa da ação de criminosos. Apenas algumas salas comerciais conseguiram funcionar à base de gerador. Moradores da Asa Norte também têm sofrido com a ação dos bandidos. Eu, por exemplo, ainda estou em home office, então dependo dos equipamentos eletrônicos para trabalhar e de repente você amanhece sem energia. O meu marido também é comerciante aqui da Asa Norte, vira e mexe, acontece das lojas amanhecerem sem energia por conta desse roubo de cabos. A jornalista e maquiadora passou um sufoco para atender uma cliente por causa da falta de iluminação. A sorte é que ainda era dia. Realmente traz muitos prejuízos para nós aqui e acontece com muita frequência, muita mesmo. Para evitar esses furtos, a Neo Energia instalou um grande sistema de segurança com alarmes e câmeras. Agora, quando as tampas de acesso às galerias são violadas, chega um alerta aqui na central de operações integradas e também na central de segurança da empresa. Está sendo instalado o sistema de monitoramento e controle de segurança nas 42 subestações de Brasília, além dos sistemas também subterrâneos nas nossas galerias. Então, é um sistema complexo de inteligência que vai nos ajudar no combate ao furto. O monitoramento já tem dado resultado. Nos seis primeiros meses de 2020, a polícia prendeu em flagrante 11 pessoas que furtaram cabos de energia. Quando tem um alarme, quando tem uma sinalização de possível invasão, é feita uma avaliação do nosso centro de monitoramento para ver se realmente é uma equipe nossa ou uma equipe cadastrada de outra empresa. Caso não seja, a gente vai acionar a polícia para ir até o local e avaliar. Em março deste ano, dois homens foram filmados cometendo o crime na Asa Norte. Com o uniforme e uma prancheta, eles se disfarçaram de funcionários da SEB para entrar nas galerias sem levantar suspeita. O número de presos em flagrante é baixo se comparado com o total de ocorrências registradas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram 634 casos no primeiro semestre do ano. Nos mesmos meses do ano passado, 108. Vale lembrar que quem comete esse delito pode ficar preso de 1 a 4 anos e pagar multa. A Neo Energia está fazendo a parte dela e pede ajuda da população para reduzir a ação dos criminosos. O aplicativo da Neo Energia Distribuição Brasília, em que você pode fazer a denúncia, mandar fotos, tem lá a parte de furtos e é totalmente anônimo. Você vai ter a localização georreferenciada e isso é de grande apoio para a gente. Eu vou aproveitar então para deixar aqui o novo canal de atendimento da Neo Energia, que após a venda do grupo, mudou de número. Para casos como esse, de furto de cabos, falta de energia e tudo mais relacionado ao fornecimento de energia elétrica, o número agora está aqui, é 155. A gente fala que é um número novo da SEB, que todo mundo está acostumado, mas agora a empresa se chama Neo Energia. E aí E aí